E tem vocês, deixa eu ganhar. Bora lá, hein, cê do leito. Oxe, tem um iate ali. Eu já tô ganhando essa porra. Só eu que nasci certo? Ih, eu já tô ganhando essa porra. É nóis, eu também nasci certo. Chupa, trouxa. O cara já pira essa corrida no meu outro social club. Problema seu. O cara foi de cara no vídeo. Nossa, eu também já virou os caras. Eu também já pira essa corrida. Mano, cês é besta, tem que quebrar com arma isso aí, ó. Pera aí. Ah, é? Vou via... Ué, por que que não quebrou? Calma aí, dá-se aí, dá-se aí. Sai daí, guaxininho. Ó, cê tem cinco segundos pra sair daí. Eita, caraca. Cuidado, não. Sai daí, caramba. Tem uma granada aí. Sai, canil. Ah, filho da boca. Eu falei, sai da frente que eu vou tacar a granada pra abrir a porta. Calma aí, deixa eu tacar também. Calma aí, dá-se aí. Eita, eu já nasci aqui dentro. Ah, era pra restaurar. Que burrão. Não deu pra restaurar. E agora, o que que tem que fazer? Tô entrando aqui nos... Nossa, que louca essa corrida, velho. Criador aí. Não, eu não consigo. Ué, e agora? O que que eu tenho que fazer? O quê? Demêndico. Não, chega aqui. Ah, tá. Nossa, eu tô caindo num limbo aqui. Vai lá, vai no frente. Nossa, que viagem. Eu tô caindo aqui num limbo, hein? Nossa, que louca essa corrida bem planejada, velho. Puta, que pariu. Amaro o senhor até cometeu o seu xixi. Não é questão de não abrir, você tem que restaurar que você vai cair lá dentro. Gente, eu não consigo. Nossa. Eu lembro, eu lembro disso que era pra restaurar. Você lembra? Vai ter... Ah, lembrei. Vai ter outra parte aí. E aí, depois que você pular uma caçamba de lixo, você restaura de novo. Eu sei, eu já fiz essa corrida na minha outra social clube. Ó, o cara, qual que era a sua outra social clube? Ah, perdi ela. O meu primo, ele rateou comigo. Não, mas qual que é o nome? Ah, eu nem lembro. Era Calil, eu acho. Ah, Calil. Ué, mas não é Calil. Ô, gente, eu não vou. Eu não consigo. É, mas eu mudei o nome. Toda vez que você chegar numa porta, tem que restaurar. Isso já é certeza. Eu tô dentro da delegacia agora. Eu vou logo visitar a Dilma aqui. Olha aí, eu não consigo passar pra dar lata de lixo. Ó, passei pelo presidente Lula aqui. Passei pelo Lula aqui, já mandei um salve. Eita, tô subindo as escadas com a moto aqui. Oi, caraca, eu caí no limbo. Calil? Calil no limbo? Calil no limbo, que da hora. Calil no limbo. Ô, isso aqui é uma corrida GTA, né? Dá pra você ir a pé também. Vê, eu não tô conseguindo. Eu não entro nessa merda. Ah, é porque você é bull. Tem que... Tu tem que restaurar, cara. Ah, entrei, entrei. Oh, my boss. Eu não entrei. Oh, my God. Eu tô com a polícia. Que viagem. Espera. É, só que a polícia, ela é cega nessa corrida. Ela não me vê. Eita, cuzão. Onde é que eu tô? Eita, João. Eita, João. Mano, onde é que eu tô, cara? Depois que a gente só vira uma caçamba. Ô, mano. Eu não sei quem copiou quem. Se foi meu amigo que copiou você, eu sei você que copiou meu amigo. Que o nome do meu amigo é Crazy Shooter BR. O meu é amado. Me chute. É, só que a única diferença é que ele tem 8K. Vai tomar no celular, mano. Eu tenho 10K aí. 10 é o que eu acho. Nossa, eu ampei. Acho que ele já deve ter pegado 10K. Faz tanto tempo que eu não vejo o canal dele. Vai ter tempo que eu não poste like no vídeo do Léo? Nossa, é verdade. Nossa, eu tenho várias contas no celular, né? Eu tenho umas 10 contas. Eu comentei no vídeo de Minecraft dele. Hashtag ADR. Ele excluiu todos os comentários. Por quê? Ficou, tipo, um monte de comentário. Hashtag ADR. Boa. Eita, caralho. Eu peguei polícia do lado de novo. E ele só percebeu isso porque eu avisei pra ele. Eu falei pra ele olhar os comentários. Caralho. Eu vou fazer isso sem ele ver. Nossa, eu tô na casa do Michael agora. Espera aí, gente. Eu ainda tô na delegacia. Eu ainda tô aqui na delegacia. Eu restaurei à toa ali na garagem. Eu achei que ele ia entrar na garagem, mas não. É só depois que você entra. Eu acabei de sair da delegacia. Olha, eu já mandei... Olha, olha, como é que o presidente Lula tá mandando um salve aí pra vocês. Eu já tô convidando o Michael aqui pra fazer as hastes. Precisa te chamar a gente, né, velho? É? Não, precisa de jeito experiente, né, velho? Mano, eu entrei na casa do Michael só pra pegar um checkpoint. Certo? É, eu achei que tinha vários checkpoint, mas é só um que você pega e sai da casa dele. Vários checkpoint no contácio do pai. Vários checkpoint, point, point, point aqui. Vários checkpoint, point, point lá. Hoje eu tô pesadão, parecendo o Jô Soares. Caracas? Eu ouvi alguém chamando agressivamente. Eu acho que foi minha mãe. Não, mas bolos aqui, ó. Ô, essas paredes, podia... Dá pra sair por ela sem restaurar, né? Eu acho que essa corrida eu fiz no PS3, cara. Se eu não me engano. Ó, ó. Não tinha no PS3 o animal. Adeus, otários. Não tinha lixinha. Espera aí, não termina não. Se terminar, é mancado. O quê? Mano, eu achei o PS3, meu Deus do que, caraca! Mano, eu achei o PS3, meu Deus do que, caraca!